Agora quem está com ele ali é o estiquete, que até tem o nome dele aqui, olha Eles já estão acostumados, gente, a correr Aqui é Mojimirim, gente, ali está a loja da ELS Estamos aqui com o famoso Chiquete Bom dia, prazer, eu sou o Chiquete, gerente comercial da JA Máquinas, representante ELS de Mojimirim em região Aqui são representantes de tratores ELS, graças a Deus aqui, muito bem representados aqui na região Muitos clientes, aqui um agradecimento a todos os clientes nossos, porque temos muitas vendas aqui em Mojimirim, graças a Deus Esse trator aqui é o LS Guardião Esse trator foi desenvolvido pela JA Máquinas com parceria com a Clator Sul, Paraná e a LS Clator Fábrica Do nosso amigo Astor, Ronaldo André Esse trator aqui é um trator de competição, competição de peso Ele participa das provas do Clecker-Clecker, nível Brasil O que é Clecker-Clecker? É uma prova de força, competição de força de tratores Onde que é puxado um empreendimento de arrasto O trator que puxa mais longo o percurso de empreendimento com mais peso, ele é vitorioso A gente participa do nível Brasil, são quatro provas do nível Brasil Olambra, Castro, Tipadi e Arapoti Era para aumentar as provas desse ano, mas infelizmente passamos pela situação da Covid E graças a Deus eu acho que está no fim disso Mas estamos juntos É um trator nosso hoje aqui, original DLS Motor original de 100 cavalos Porém, transformado, mexido um pouquinho, uma mexidinha que está aproximadamente a 200 cavalos É um trator que tem transmissão original Câmbio original Motor original Só tem a mudança nele, a turbina e a alimentação Só É o que a regra nos permite, para ter uma categoria Vamos falar assim, categoria Uma briga leal em todas as marcas Fomos vitoriosos em 2018, fomos campeões na categoria Em 2019 ficamos em segundo lugar Em 2020 agora, aguardamos as provas finais Se vai ter no Paraná, para a gente competir O trator já está fazendo algumas mudanças para 2020 Todo mundo perguntando para a gente aqui, vou passar em primeira mão aqui para a Unice Parceira nossa aqui Vai ter mudança de um guardião para 2020 Aguardem, mudanças fortes para 2020 aí É isso, estamos aqui à disposição aqui na JTA de Mojimirim Atender todos os clientes, esse é um trator nosso de competição porque a gente está no meio dos agricultores É uma forma de a gente estar junto com os agricultores e presente também em todos os estados Um abraço aí, um abraço para a Unice, obrigado pelo trabalho aí que você está fazendo Parabéns pelo trabalho da agricultura A gente apoia as mulheres da agricultura, a gente depende das mulheres na agricultura É isso que faltava para cumprimentar a nossa As mulheres estão mais presentes, é isso que está faltando E agora vocês estão fazendo Um abraço, beijão, chiquete